Brasileirão Série A vai começar e o campeão da Copa do Brasil, Bahia, vem forte, vem muito animado e motivado para conquistar esse título. E contamos com o Everaldo, o artilheiro da última Copa do Brasil, ao lado do Canóbio. Naquele torneio, os títulos individuais, além da artilharia, o Everaldo foi eleito o craque do torneio e o Rogério Sener, o melhor, o melhor treinador. Tivemos também o Cauli e o Everaldo, os dois ali representando a seleção do campeonato. Estreia será contra o Atlético Goianiense e na Fonte Nova temos um bavi, moleque, vamos para cima do Vitória. Tem também o Fortaleza e o Bragantino. Aí o Rogério Sener já mete o papo reto para a rapaziada toda falando que não quer gracinha, quer concentração do início ao fim para buscar esse título. Vamos começar o campeonato com força máxima, hein rapaziada. Começando o Brasileirão, todo mundo ali 100% e seta neutra ou para cima. E tá bonito a festa, vamos para cima, começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro. E para quem está curtindo, já fica ligado que esse é o Pet Goggles, o melhor do mercado e mais atualizado em 4K. A torcida também, olha só os caras com as, mano, as bexigas ali das cores do Bahia, a bandeira, os jogadores todos com suas faces criadas. E eu atualizei ele ainda mais do último episódio para esse. Estamos na 4.4 e quem adquiriu o Pet agora tem acesso até a 4.9 de atualizações. Mas o Pet é seu para o resto da sua vida e ainda tem o suporte aí da equipe e tá ligado que é na Hotmart, é a maior empresa de vendas digitais do planeta. Todos os links na descrição, versão do Pet é para PC, mas tem as versões de Playstation 4 e Playstation 5 do Watch Option File. O Option File mais atualizado do mercado também. Aí o Biel já dominando, saindo com o Gilberto, Bahia começa no ataque, Everaldo, escorou para o Juba, Luciano, Juba, Jacarim, Bahia, seu goleiro pega. Juba jogou muito na final aí da Copa do Brasil. Everton, Miteiro, para o Everaldo, chute na zaga e escanteio para o tricolor baiano. Vamos lá, Miteiro, capricha nesse cruzamento, bola vem na marca do pênalti. E aí, Léo Cittadini testa e o Ronaldo segura. Terminando o primeiro tempo, tem cobrança de falta aí para o Atlético Goianiense. Bola cruzada, vamos, defesa tirando. Sobra com o Biel, será que dá um contra-ataque? Não dá não, primeiro tempo já era, segue 0x0. Tira essa bola daí, cara. Vamos lá, pode ser agora, Luciano Juba. Ele carrega, ele tem espaço, dá o chute, mas chuta a mão para a cacica, pelo amor de Deus. Tem mais uma jogada e é bola para o Atlético Goianiense. Fechadinho, tirou a defesa, tirou mal, voltou, está pingando, espalma meu paredão. Olha o Miteiro querendo pegar o contra-ataque. Recupere e só vai. É agora, moleque. O Juba domina, tem o Biel passando. Lançamento espetacular para o Biel. A ideia foi maneira, velho. O passe também, mas aí o goleiro saiu bem para caramba. Rapaziada, só vamos ter mais uma chance. Então vamos meter, marcha, botar ataque total ali e botar uns caras descansados lá na frente. Está seando no lugar do Cittadini, vou tirar o caule cansado. Vem o Iago para jogar ali mesmo. E na esquerda a gente não põe, né? Vitor Jacaré a gente já negociou, os outros caras também vão embora. E o Cuesta estava lesionado, voltou agora. Então vem ele para o jogo no lugar do Vitor Hugo. Tem bola chegando, o passe é para o meio. Vamos achar espaço melhor ainda para o Rian. Último lance do jogo. Passou ali o Iago. Está olhando na frente, boa bola, metida de tapa ali. Vem o chute, espalma o goleiro do Dragão. Fim de jogo. A gente teve a bola no último lance, irmão. Era para meter na rede, velho. Era para meter na rede essa aí. E tem aí a abertura da Liga, capítulo 2, já monitorando o mercado da bola. E também tem ali o nosso presidente mandando papo reto para o Rogério Senne. Vamos em busca de mais reforços. Mas antes disso, temos o Bavi. Olha como está a escalação aí do Vitória. A nossa tem o Cauli, mano. O Cauli, caraca, olha o Rian, velho. Rian Carlos ali, setaça para baixo. E de lateral a gente já vendeu todos os esquerdos. Vou ter que improvisar o Cicinho. Não quero usar jogador que já foi embora na vida real do Bahia. Por isso estou deixando esses três aqui. O Cuesta está de volta, evidentemente. E ele vem para o jogo. Vitor Hugo também já foi vendido. E ele estava no time. E sim, senhoras e senhores, falamos ao vivo do estádio Manoel Barradas, o barradão. E eu sei, eu estou ligado que a torcida do Bahia não gosta que fala vitória. E eu estou falando isso direto. O certo é se falar triunfo. Triunfo do Bahia. Vou tentar não esquecer, mas quando eu esquecer, desculpa aí, não leva a mal. Não é por isso. Jogada aí do Vitória. Léo Gamalho dominando. Esticou para o Zé Hugo. Vem o chute. É rede. Gol do Vitória. Mano, cinco minutos de jogo. Contra-ataque deles ali já ajeitaram. Estava sozinho, irmão. Léo Gamalho meteu um bolaço. Vai dominando o Cittadini. Vamos que vamos, rapaziada. Aquele pique. Bola por cima no caule. Adiantou Biel. Biel Everaldo. Que isso, mano. Saiu mascado esse chute. Tem mais uma com o Bahia City. Everaldo. Bola no Gilberto. Pode dar em gol. Solto. Um pé. E ela desvia na zaga. Quase, quase mata o goleiro deles. Vamos lá para a cobrança de escanteio. Miteiro. Everton Ribeiro no... Cittadini. Não acredito, cara. Subiu sozinho, mano. Mas cabeceou para fora. Vitor Cuessa. Intercepta o passe. Já está com o Cittadini. Esticou lá no Cicinho. Jogando improvisado na lateral esquerda. Ele que é lateral direito. Voltou no Miteiro. Everton Ribeiro para o Biel. Aparou ela para o Juba. Luciano Juba. É gol do Bahia. A uniforme aí do Ceni trocou as calças, mano. Quem viu aí o episódio que a gente conquistou a Copa do Brasil, que foi o último. O Rogério Ceni estava com a calça rasgada, mano. Tinha um remendo bem na bunda. Batamos. Vamos virar esse jogo. Jogada aí o Zé Hugo. Meteu bola por cima. Vamos tirando defesa nesse pique. Pode ser agora o gol da virada. Encaixar esse contra-ataque. Metida de passe para o Biel. Nas costas do João Vitor. Ele vai, ele corre, ele cruza. Caramba. O Juba estava atrás, velho. Cruzamento foi muito à frente. Mas olha o Bahia tomando essa bola. Segundo tempo. Vamos dar uma mexida no time. Infelizmente o Cauli está certo para baixo, velho. Ele vai cansar. Mas eu vou seguir com o maluco. Eu só vou fazer diferente dessa vez. Vou meter o Ademir ali no lugar do Biel, que está errando muito o passe. Segunda etapa, senhoras e senhores. Já tem o Ademir carregando essa. Tocou de letraça para o Gilberto. Falta para o Bahia. Vai ter bola na área. Vai nada. Vamos bater curtinha. É jogada ensaiada para enganar os caras, velho. Só faltou ali. Nosso companheiro acertou o cruzamento. Já ganha. Sobe bem. Domina tranquilo. O Cittadini. Olha o tapa para o Miteiro. Esfrega em cima do João Vitor. Chute bateu ali. O Bahia pressiona. Tem vantagem em nada. Não foi falta, não. Mais vitória. Osvaldo. Toma um tranco para ficar esperto. Levou vantagem o Vitória. Olha o Zeca. Vamos lá, Cittadini. É nessa pegada, meu garoto. Só parte para o contra-ataque. Olha o tapa no Gilberto, irmão. Boa bola, Ademir. Tem muito espaço. Dá para carregar, dá até para fregar no gol. Soltou a bomba. Mas palma o goleiro do Vitória. Aí o Everton Ribeiro vem para a cobrança. Caprichou. Subiu. É de gol. do Bahia. Léo Cittadini. Dessa vez. Dessa vez ele acerta. Dessa vez ele acerta o cabeceio. Tinha perdido no primeiro tempo. E o Bahia vira, vira, virou. Para cima do Vitória no Clássico. E vamos levando esse triunfo. 2x1. Já chega o Zé Hugo ali, autor do gol dos caras. Vão marcando forte. E erraram o passe. Pediu para tomar. Pediu para tomar. Vem contra-ataque Ademir. Está esperando o Everaldo. Ficou marcado. Girou. Rolou para o Cauli. Vem batida. Tabelinha maneira. Devolveu para ele. Golaço. Golaço. Gol do Bahia é de Cauli. O Cracassu. Dá 20. Ele usa 8. De repente a gente vai quando tiver disponível a numeração aqui de novo. Só na janela de transferências. Mas que virada, moleque. Em pleno barradão a gente mete o sacode para cima do maior adversário. Olha o gol aí. Vai chutando para frente. Vamos tentar escorar essa. Vai sobrando. Bahia recupera. Olha o Juba. Linha de fundo. Preparou. Preferiu carregar para o meio. Deu ela para o Cauli. Vai pintar o sacode. Quase. Quase o quarto gol. Teve desvio na marcação, se eu não me engano. Olha só. Juba rola. O Cauli domina para a perninha direita. E desviou no zagueiro. Aí tem bola sobrando. Tem gol do Vitória. Aos 40 do segundo tempo, o Matheus Gonçalves. Se liga. Veio jogado ali para a linha de fundo. Cruzamento. Nosso goleirão salvou. Mais um rebote da defesa dele. Deu no pé do Matheus. Rapaziada. Está acabando o jogo. Está no drama. Agora não pode deixar o Bahia. O Vitória recuperar essa não. Estamos vindo para o ataque. Vamos tentar fazer o que seria o quarto gol. Olha o tapa. Dominou Juba. Rolou para o Cicinho. Caprichou no cruzamento. Tira a zaga do Vitória. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Triunfo do Bahia no primeiro bavi dessa série. E aí, Zé Hugo, Matheus Gonçalves. Eu fiz o Dedeco chorar. Para quem não está ligado, o Dedeco grava aí uma série com o Vitória. Gravou, né? Ele já terminou. A gente venceu. Chupa, Dedeco. Estamos juntos, mano. E aí, no Campeonato Brasileiro, a gente já sobe para a quinta posição. São quatro pontos, um de saldo. E é esse o pique. O único time 100% até o momento é o Grêmio. E o nosso maior rival caiu para a penúltima posição. Aliás, ele subiu mesmo perdendo. Ele era o Lanterna. Recebemos oferta para o Everaldo. Obviamente, vamos recusar. Do Everton, a gente já vendeu. Tem uma oferta também do Ademir. Mais oito milhões só, cara. Nem vale a pena. Deixa quieto. E surgiu a oferta aí pelo Jacaré. Como ele já foi embora na vida real. Estou aceitando os 3.700 que o Cruzeiro manda. De volta à Fonte Nova. Vamos encarar o time do Fortaleza. Está ligado que é jogão de dois times gigantes. O futebol nordestino. E a gente tem que vencer, né? Mando de campo. Não podemos deixar escapar pontos como a gente fez na estreia. Chamou aí o Everton Ribeiro. Tem bola para o Caule. Adiantou essa aí. Everaldo girou para o chute. Sobrou no Biel. Mano, eu acho que foi pênalti. Acionando o VAR aqui, moleque. Vamos ver qual é o que o VAR vai dizer desse lance. Olha só a câmera na hora do chute do Biel, rapaziada. Será que foi? Será que foi? Olha só. Mas foi, mano. Mas foi muito pênalti. O Biel tocou na bola antes. Olha só. Tirou. Chutou. Olha lá. Cara, mano. Muito pênalti, velho. E o VAR mandou o lance seguir. Deu polêmica, hein? Era para ele ter marcado o pênalti para a gente. Claríssimo. Mais bola aí. O Dudu dispara para o Fortaleza. Tentou o corte. Meteu bola. Atira. Amo, pai. Vamos sobrar. Não sobra. Vai com o Matheus Jussa. Adiantou. Vem chute. Chute longe. Mais jogada aí. Everton Miteiro tentou travar essa. Vai sobrando. Vamos buscar, rapaziada. Vem que vem. É naquele pique. O tapa ali no Everaldo. Já adiantou. Boa bola. Biel devolve para o Juba. Luciano Juba com o Everaldo. Tabelinha maneira. Vai pintar o gol. Está dentro. É gol. do... do Bahia. É. Luciano Juba. E se liga na jogada. Ela veio nesse esquema. Com o Biel. Meteu para o Juba. Do Juba na tabela com o Everaldo. Já emendamos de canhota. Sem chance nenhuma. Para o goleiro do Fortaleza. Tomando a Cittadini. Bola para o Caule. Já foi desarmar, cara. Não vai dar falta esse juiz, não, velho. Esse juiz não está com a nossa... Mano, ele não gosta da gente. Tem bola enfiada aí para o Pikachu. Cruzamento nas mãos do Marcos Felipe. Já vai dominando. É o Meteiro na parada. Tocou para o Gilberto. Vamos adiantar ali. Sozinho está o Caule. Apareceu o Juba. Rola para o meio, cara. Visão de jogo no Gilberto. Ah, pelo amor de Deus. Ele é destro, né? Eu chutei com a canhota. Mano, como a gente está vencendo, eu vou meter um reforço ali. Vou botar o Rezende. Ele marca melhor que o Cittadini. E ali a gente pode aproveitar só os cinco ofensivos. Vem bola aí com o Pedro. Rocha, Lucas, Sacha. Adiantou ela. Vamos, 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 vamos. Não deixa, não deixa. Bater para o gol. A tabelinha nessa câmera é incrível, mano. Dá uma visão maneira. Parece que até para a máquina também. Os caras acertaram ali um passe que normalmente nem a máquina acerta. Lateral cobrado. Vem bola. Biel caprichou na entrada da área. E o domínio do Mitero explodiu na defesa do Fortaleza. Os caras rasgam. A gente briga pelo alto. Vai sobrando com eles de novo. Olha só o Pedro Rocha. Agora vai complicar nossa vida. Vamos, vamos, vamos. Marca. Espalma, Marcos Felipe. O Pikachu domina, pega o rebote. É pressão do Fortaleza, o tricolor do Psy. Vem chegando o cruzamento. Bateu o Marcos Felipe de novo. Salva o nosso paredão. Tira o perigo a defesa. Mas vem o Fortaleza de novo reta. Final do jogo vai pegar fogo, irmão. É, Beto Miteiro. Vamos distribuir ela para o Gilberto. Vai, moleque. Só vai, time. Boa no Biel. Escoronada. O Tite já tinha tomado dele. Cauli e também o Everton Ribeiro, mano. Os caras estão estacionados ali no fôlego. Acabou para geral. Vamos botar o Tassiano e também o Igor. Aliás, Tassiano e Iago Felipe entraram no campo. Dá uma força ali para o nosso meio. Vai acabar o jogo. A gente está suave na nave. Só protege essa. No corpo para o Rian. Último lance. Quem sabe, tomara que seja. Bola para ele. Capricha. Olhou na entrada da área. Iago Felipe. E... Para fora. E fim de papo. Triunfo do Vitória. Luciano Juba. Aos 26 minutos de jogo. Esse cara aí da tela. Seguimos invictos no campeonato. E agora com 7 pontos somados. Subimos para a terceira posição. Só atrás do Galo no saldo de gols. E atrás do Grêmio que está 100%. Janela está bombando. Tem mais negociações aí para a gente fazer, rapaziada. Superamos as expectativas. É, está feliz, hein. Os mandatários aí do Bahia estão rindo à toa com 7 pontos. Negociações atualizadas. Pintou mais uma. Essa é para o Biel. Mas nem a pau, né. Biel não vendemos. Nossa listinha aí de jogadores pretendidos. Tem alguma galera querendo o Gilberto. Outros querem o Davidson. Mas, velho, a gente tem que reforçar também lateral e jogador aí zagueiro. O David Duarte veio na vida real. A gente já pode mandar uma oferta por ele. E eu vou fazer o seguinte. Cara, não está afim de vir no videogame. Mas vou mandar essa oferta ali com 5,400. Um pouco de bônus. Acho que o Fluminense vai liberar ele. E ele vai querer negociar com a gente. Jean Lucas chega assim que abrir a janela. Pedro Raul também foi um muito pedido por vocês. Mas, velho, deixa quieto por enquanto. Tem o Caio Alexandre que veio na vida real. Porém, aqui no jogo ele foi lá para o futebol saudita. Para o Al-Wetfac. Então fica difícil. No momento a gente não consegue mandar a proposta. E é o seguinte, ó. Dá uma ligada no nosso time. Já vendemos laterais todos. Esquerdos ali não temos. Então precisamos buscar no mercado um lateral esquerdo. Para o Rian Carlos. Ou titular ou reserva dele. Lá para o meio campo eu acho que a gente vai estar de boa, né. Ainda mais que o Jean Lucas vai chegar. Mas precisamos de um ponto à esquerda também. Então, mano. Mandem várias sugestões ali. Assim que a janela abrir a gente vai comprar. Ou de repente próximo episódio a gente já compra. E aguarda a janela abrir. Tamo junto sempre. E até a próxima. Lembrando que esse é o PetGoogles. Tem todos os links aí das opções que você queira comprar o Pet. Com o PES ou sem o PES. O Pet mais reduzido que tem menos giga. Porém não é o 100%. Tem outras opções também. E para quem tem o Playstation 4 ou Playstation 5. Tem a opção do Option File. Todos aí na descrição. Tamo juntão. E até a próxima. Se liga aí nos dois vídeos da tela. E tamo junto. Pfff. Pfff.